Dek telespetadores, Itaracat, bem informação hoje, setor segurança. Governo, a Autoridade de Segurança Timor-Leste, entrega-o na cidadão indonésia, na Insanul Resinen, inclui mate e sim por quanto, para o Governo indonésia, a foi reta um acidente e a taxa entre Atauru e Roliram. Comando, Unidade de Polícia Marítima, a muto com a Autoridade de Proteção Civil, comunidade no Autoridade de Atauru, quinta-feira, transporta-o na cidadão indonésia, na Insanul Resinen, inclui mate e sim por quanto, Rússia Atauru, Maidili, a foi em robote e a taxa entre Atauru e Roliram, e a segunda-feira, semana-dem. A foi em toa e a Porto, Unidade de Polícia Marítima, Sidera, Simo Direta, Rússia Secretário de Estado de Proteção Civil, Embaixador Indonésia e Timor-Leste, inclui família Rússia Vítima, Sira. Embaixador Indonésia e Timor-Leste, Okto Dorino Jumani, agradecem Unidade de Polícia Marítima no Baix-Estado Timor-Leste, nem be esforço lalens, onde salva cidadão indonésia com esse acidente romântico. Diplomata indonésia nem afirma, relação indonésia com Timor-Leste, lá hoje dentro de relação política, mas beijamos relação humana, amigo na família de pediativos. Kami atas nama pemerintah Indonesia, KBRI, Dili, mengucapkan dan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Timor-Leste. Dalam hal ini, saya didampingin Bapak Menteri Civil Protection, dan ada Pak Bupati, dan ada juga dari UPM, Polisi Marítim, yang mereka tanpa ada perintah atau request, langsung dengan gerak cepat melakukan pertolongan. Dan ini luar biasa dan sangat cepat. Sekretário Estado Proteção Civil, Domingos Mariano Reis Ateten. Há foi na acontece acidente, Autoridade Proteção Civil ou Unidade Polícia Marítima coordena queda sua autoridade na comunidade Atauro onde salva cidadão que irak neberretang acidente. E no momento, o marítimo responde que é imediato, salva Naisa Norrisim Tolo, e depois Rua Seluk retam depois, e hoje em dia, madrugada, Tukutolo, Itahetan, Matebian, Nabe Narampuruanto, o idade, Tina nonnenoloresin hat. E agora, evakuam a base marítima, e atu lori, Matebian, vai ir ao Hospital Nacional, onde é processo, tem a investigação nacional, onde bukatuir, causa mata, tambo saída. Segundo o comandante, Unidade Polícia Marítima, inspetor-chefe, Aniceto da Silva Teten, o PM Mons Haluqueda, coordenação com o Serviço Saúde, na Autoridade Atauro, onde hala o tratamento, nofo apoio à emergência. Tinha informação, que está na informação, que é o cargo, ou se surabai, atubai e a papua, mas a área, não é? Há um incidente, então, Itaharuka, que é, se tem a membro, que é a faça, em repéria, se da, que é a faça, não é? Há, não é? Há um, salvá-me, maior boia, Então, se conseguiu acelerar, ele tem uma ajuda, ele me assegurou e tinha posto o UPM, e também o atendimento humanitário para a Sira. O UPM é um serviço que, primeiro, ele tem a ser posto, a coordenação que ele vai para a parte da saúde, a parte da autoridade do município, o UPM é relevante para o UPM é um serviço que ele vai para a Sira. Quando a saúde, quando a condição de saúde, a coordenação de saúde para o tratamento de saúde, o UPM é um serviço que o UPM é um serviço que ele vai para a área de Makili. Enquanto cidadãos de Rondaran Purwanto, o UPM é um serviço que ele vai para a área de Makili, e o UPM é um serviço que o UPM é um serviço que ele vai para a área de Makili. Juvenal da Silva, Bar-RTTL.